Olá, minha beleza, tá aqui com um vídeo no canal e hoje a gente vai jogar com o meu canal, vocês sabem? É, vamos ver, vamos ver, vai, acerta, topa. Tá, eu posso falar, é... Ai, tá bugando, peraí, topa. É isso, tá bugando isso. Deixa eu botar a minha... Minha skin épica. Tá, agora vamos. Vamos pra partida, topa. Topa, eu vou botar um vídeo aqui de estabogais pra mim aprender burlas. Isso daí quer dizer que é bug. Olha aqui, mapa. Tomara que seja daquele do gelo. Isso daqui é fácil. Olha, topa, é a minha estratégia. E aí, todo mundo cai, tu viu, topa? Ai, meu Deus. Olha, topinha. Meu Deus. Todo mundo tá morrendo. Ai, caramba. Tem que voltar aqui. E olha, topinha, ó. Cheguei. Qualificado. Qualificado. Respeitando. Eu sou esse verde aqui, o tour dali, ó. Tour. Tomar agora que seja do gelo, cadê? Eu sou muito bom do gelo. Eu tenho muita burlas pra fazer nele. Ele é top. Vai, 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 burlas, burlas. Isso, do gelo, esse daí, ó, topa. Tem muitas burlas. Tu bate aqui, topa. Faz isso. Só corta a cabine, entendeu, topa? Aí eu tô... Cheguei. É fácil, topa. Consegue, é bem bom. Sete. Vamos, cadê o oito? Vamos ver. Ai, tá bom. Eu tô gripado. Vamos, eu tô gripado, o que que eu fiz? Por favor, agora eu sei do blockstash. Blockstash, 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 blockstash. Blockstash, 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 blockstash. Vai, topa, torce pra mim também. Blockstash. Isso, blocksstash. Já fui aqui Nunca Menor Morre, morre mais um Ai, me soltando Não, tropa, quase, tu viu tropa? Mano, quase Quase, consegui Ah, tropa, quase consegui Se eu consegui Se eu consegui Deixa eu tirar pra cá Não sei Aqui Só Deixa eu tirar aqui Foi Caraca, aquela princesa ganhou Ah, eu tropa, um dia eu já ganhei uma coroa, só que daí eu fui classificado Assim, eu fui eliminado do jogo Eu ganhei a coisa porque eu fiz uma burla e daí eu fui eliminado da partida Entendeu, tropa? Daí Eu pensava que eu tinha ganhado E daí eu não ganhei, tropa Eu fiquei muito triste Era a minha primeira vez Eu vou tentar ganhar, né? Ó, tropa, ó E eu tô pra frente Que ele vai te tacar por aqui, sabe? Daí tu vai aqui E tu para aqui no meio Daí tu sabe o que tu faz aqui, topa Vou aqui, vou aqui Vai Tá, topa, se tu quer Não Não, mano Não tem que ganhar Não tem que ganhar Não tem como, tropa Ah, perdi Ah, que ruim Que saco Toma aí, deixa, tropa Esgatou mais 50 gemas Caraca Topa Torça pra mim Pra eu me enganar Três Dois Um Foi Raro, 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 raro Ah, foi essa minha coisa aqui de merda Sei nada, eu vi, tropa Peraí, tropa Quando eu voltar a partida, eu dei o voto Aqui Voltei, topa Ah, mano Vão tudo passar Aqui, o topa tava arrumando um negócio ali Então, eu espero que eu não consegui Ah, puta Aqui Pai Vai 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 Já era, topa Ok, eu não acho difícil, só porque eu já joguei aqui Ah, que merda Que merda Topa Peraí, deixa eu só Vamos levar lá Alguma coisa Eu podia ter atualizado aqui, mano Mas tem lá no centro Ah lá no centro O que é que eu vou rolar? Vai fechar ele, né? O que é ele? Vem Fala Fala que eu não quero ir junto Fala, meu E vai pular Pulou Todo mundo tá pulando Nunca Nu 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 Oh, 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 oh Outra foto Ganhei Tô ganhificado, tua pai Tô 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 Não Não Que seja Do Gelo Mano, acabou Tenho Esforço Se foi o Ryan Ou se foi a Diana Isso é o pior Depois na edição Eu vou com a gente Vindo Agora Bora Terceira Quarta Terceira E aí 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 A tapa tá bugando o telefone E aí 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 Puts E aí E aí Já passei uma Caraca, que viagem Vamos, mãe Fugou tudo Olha o Davi aqui Outro Davi, né Vamos ver mais uma Na verdade vou até fechar o vídeo Então tá, Trapa Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado E se gostou, você vai se inscrever no canal Tchau